Galera, o negócio é o seguinte Uma pegadinha pros caras Estão ali em cima de um carro ali Com essa Airsoft aqui, ó Um Airsoftzinho aqui, uma HK A gente vai chegar lá, dar uma ideia pra eles E vai botar o terror em cima deles Pode ver que vai ficar louco Vai rachar naqueles moleques agora Vai chegar ali, eles estão em cima do carro E vamos chegar devagarzinho, entendeu? Vai tocar a ideia A metraladora aqui é de Airsoft, entendeu? A gente vai chegar e passar o medo deles lá agora Bora ver o que vai dar, galera Vou pôr um farol alto aqui, levar a ver Como é que é Esse moleque vai ficar comigo Eu vou descer, ó Agora, galera Deixa que ser só Deixa que ser só E aí, o que vocês estão fazendo nesse carro aí? Já falei pra vocês não ficarem sentados nessa porra Esse carro aí, o carré é seu? É Então, qual o meu carré é seu? Esse carro tá armado, mano E agora, hein? Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, porra Caralho Caralho, caralho Caralho Bora, amigo Caralho, caralho Caralho Obrigado.